Tá dando uma emoçãozinha ver o clipe pela primeira vez? Filho no mundo, né? Como você falou, o filho acabou de nascer. Espero que esse filho aí traga muita alegria pra nós. Porque de verdade mesmo, a alegria já trouxe, né? Porque é a música. Agora esse videoclipe, espero que os fãs, o público assistam e sintam essa energia, essa vibração, né? Porque a ideia é de trazer a periferia, que é sempre lá em cima. Porque, pô, o funk é cultura do povo pobre, né? O povo periférico e, pô, a gente não pode esquecer as nossas origens, as essências, entendeu? E sempre tá levando o nível, tá ligado? E nunca esquecendo a origem, essa é a parada, tá ligado? Demais. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas aí pro Livinho, galera. Esse clipe ficou lindo demais. Outra novidade, além da Ludmilla, além do clipe do Livinho, novidade na área, quem fez show pra uma multidão esse fim de semana foi o Leo Santana, parceiro nosso também. Foi a primeira vez que o Gigante cantou na capital de Angola, Luanda. Olha aí. Que louco, né? Eu tenho muita vontade de trocar. É louco, é maravilhoso. A energia é surreal. É, e o pessoal gosta muito de música brasileira, né? Muito, 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 muito. Que top, massa demais, Leo. Parabéns. Parabéns, Leo. E a notícia quentinha de hoje é o tweet da Madonna. Ela agradeceu os fãs pela energia positiva, as orações, desejos de cura, disse que tá se recuperando e focada em ficar forte. Ela também contou que quando acordou no hospital, pensou primeiro nos filhos e depois que não queria desapontar ninguém. A rainha do pop falou que o plano agora é reagendar toda a parte da América do Norte, da Celebration Tour, que começaria semana que vem e voltar em outubro lá na Europa. Que louco, eu gosto muito da Madonna, pô. Que da hora falar isso dela, pô. Saber que ela tá, pô... Tá se recuperando. Tá se recuperando. E, pô, meu, fiz até uma música que eu cito ela na letra. Sério? É, falo que a loirinha, ela é pique Madonna, ela é escorpiana e do RJ ainda. Ai, que massa, mano. Tá lá nas minhas redes, só acessar lá a prévia. Com certeza. A Madonna é inspiração pra todo mundo e é muito bom saber que ela tá se recuperando. Milhões de fãs tensos pelo mundo, mas agora a Madonna que é crush de muitas gerações, assim. Quem é o seu crush no pop, Livinho? Não, crush no pop não tenho crush não. Eu não falo pra você, eu tenho muitas referências, cara. Tipo assim... Você tem uma crush no pop? Gringa, gringa, pô. É uma assim que você... Que é a sua crush, assim, no pop? Eu acho muito, muito foda, muito foda, muito foda, pô. Eu gosto da Ciara, eu gosto da Alicia Keys. É. Pô, eu abriso muito, mano. Eu abriso muito. Eu gosto muito porque eu cresci ouvindo Black Music, né? Dinamite, Total Black, pô. Então, bom, eu gosto muito. Tem várias cantoras. Eu gosto da Bad Rih. Eu gosto da Rihanna. Eu acho... Não, eu gosto de todas. Rihanna. Todas que você falou. Rihanna. Mas eu acho a Rihanna... Beyoncé. Beyoncé também, mas eu acho a Rihanna brabona, assim. E que homenagem. Nossa, muito foda. Minha crush do pop, eu não posso falar não, senão eu vou apanhar em casa. É isso.